É uma bela carta do Papa Francisco aos jovens. É assim que Padre Alexandre Alimelo, secretário de Castério para os Leigos, a Família e a Vida, definiu o texto da exotação apostólica pós-sinodal, Cristo Vive. Esse texto é muito bonito, muito profundo. É realmente uma carta, uma conversa do Papa com os jovens. Vale a pena ler porque tem um estilo diferente, inclusive do documento final, porque é muito mais dirigido ao jovem, ao coração do jovem, com um estilo também de acolhida, em que o Papa integra muitas das coisas do caminho sinodal, como, por exemplo, partes do texto da reunião pré-sinodal, em que ele cita diretamente os jovens, ou partes do texto do sínodo mesmo, que é o documento mais citado. Muitas das suas alocações agora na Jornada Mundial da Juventude, muito daquilo que ele disse. Então, é um texto muito completo, muito profundo, que precisa ser lido com calma e, ao mesmo tempo, com uma linguagem muito acessível. Então, é parte desse caminho. Agora, acredito que temos a missão de fazer com que esse texto chegue ao coração de todos os jovens, sem excluir nenhum, como o Papa costuma dizer. Padre Alexandre participou da comissão de redação do documento final do Sino dos Bispos, de outubro do ano passado. Ele destaca que esta exortação é única. É um texto único. Nunca um sínodo da igreja tinha se ocupado dos jovens. E agora, esse texto é o fruto de um caminho que continua. A exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, dedicada à juventude, já está sendo traduzida para o português. Apesar de não ter data certa para o lançamento no Brasil, a expectativa é que o documento esteja disponível nas livrarias brasileiras até o fim deste mês. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida.